Ei, você aí, de repente você está triste, neste momento você está abatido, amargurado, pensando o que você vai fazer amanhã em relação a esse assunto que não te deixa em paz, é muita cobrança em cima de você, de repente você não tem saída, de repente você não tem uma solução para resolver esse caso, de repente a única solução que você tem é desistir, é desistir de tudo, mas não desiste não, não desiste não, porque Jesus está com você, Jesus está com você, de repente essa situação é para te fortalecer, de repente essa situação é para te deixar mais forte, mas não desiste não, Deus vai te dar uma saída, Deus vai fazer acontecer, dobra teu joelho aí, pede uma direção a Deus, pede uma direção porque Deus vai te dar uma direção, mas eu te peço uma coisa, não desiste não, não desiste não, olha para frente, olha para Jesus, Ele não desistiu de você, e por que você vai desistir agora? você chegou tão longe, você chegou aqui tão perto, para desistir agora, de repente você está angustiado, de repente você está abatido, se anima, Deus é com você, Deus te ama, não importa essa situação que você está passando, isso será o teu testemunho, amanhã você estará contando o testemunho do que Deus fez na sua vida, uma coisa eu te peço, não desanima não, persevera, luta, luta, vai até o fim, vai até o fim, porque você é um vencedor, você é um guerreiro, você é uma guerreira, você é uma campeã, você é um campeão, olha para Jesus, olha para a cruz de Cristo, vai ter uma solução para a tua vida, sim, vai ter uma reviravolta na sua vida, então permaneça firme, permaneça firme, Deus te manda te falar, isso vai passar, isso não há nada que dure para sempre, a tua vitória logo ela vai chegar, confia em Deus, essa semana vai acontecer um milagre na tua vida, se você crer, então seja feita conforme a tua fé, então creia, creia, ainda essa semana você vai ter uma boa notícia, Deus abençoe você e até lá, ei, você aí, de repente você está triste, neste momento,